Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando com a série de Jornadas, vamos fazer a próxima, que é Abrigo de Sobrevivência, enfim, tem mais algumas desbloqueadas, mas vamos fazer essa aqui, que está logo em sequência da Sobrevivência, primeiramente temos que acessar aqui, clicar em cima da Jornada e depois alterar para estar aparecendo, utilizando, enfim, vem aqui, trocar jornada e agora vamos poder estar fazendo ela, vamos ver quem vai pedir primeiramente, aprender pedreiro, vai fazer as construções de arenito, então é uma parte bem fácil, usar machadinha para coletar árvores, é só pegar a machadinha, farmar uma árvore que já vai estar completando a segunda parte da missão, lembrando que eu estou fazendo aqui não serve qualquer, então vai ser meio sequencialmente, agora fazer o martelo de construção, que é bem fácil também, e a próxima é construir um alicerce, enfim, lembrando que você pode estar fazendo o alicerce, mas para isso vai precisar de pedra, então tem madeira e pedra para fazer o alicerce. Alguns servers que estão jogando, o admin não permite fazer a construção com o alicerce, portanto tem que fazer com tetos, mas caso isso aconteça, você faz o alicerce com o alicerce, depois quebra novamente, para que você possa, no caso, estar fazendo essa missão. Vamos estar aqui colocando o alicerce nessa árvore aqui, geralmente eu tento colocar o mínimo possível de alicerces e sempre no local mais alto, porque geralmente o hecatombie pode destruir sua base, por exemplo, no começo que ela é nível baixo, não que ela vai ser definitiva, mas eu sempre gosto de colocar o local mais protegido, que vai ser mais fácil defender o hecatombie. Enfim, a próxima parte é construir uma parede, então depois de colocar todos os alicerces aqui, estaria colocando uma parede. vou colocar os tetos aqui, que não pede massa para ficar, no caso, completar aqui e ficar maior a base. Tendo visto que fazer a base em volta do árvore, geralmente ela fica bastante pequena, então é preciso colocar alguns alicerces para segurar a fundação e depois colocar uns tetos para dar uma alongada no tamanho da base. Como eu falei, essa base é somente inicial, mas logo, no caso, estarei fazendo uma outra definitiva. É lógico que essa série vai demorar um pouco mais, como é uma série bem longa, que tem muitas jornadas para fazer, então com certeza eu vou fazer ela meio que vários, vários vídeos seguidamente e depois vou estar soltando aos poucos ao longo do tempo. Por isso que vai ficar parecendo que ficou tudo meio em sequência. Mas enfim, eu não vou soltar, como eu falei, diretamente todos os vídeos dessa parte, porque senão vai ficar algo muito demorado, muito enjoativo, ficar sempre a mesma com as jornadas. Então vou soltar, provavelmente de 3 em 3 dias soltar um vídeo dessa, das jornadas. Enfim, lembrando mais uma vez que as jornadas geralmente está bugando a transição nova que saiu, então sempre vai disponível de bug. No solo geralmente está bem complicado fazer essas missões, mas se você for fazer elas, tente não fazer de forma ordenada e sem ter já o item que vai pedir na missão do seu inventário. Geralmente isso vai evitar aquela bug. Mas mesmo assim, às vezes acontece de bugar, mesmo tomando todos os cuidados. Enfim, vou fazer aqui. Vou colocar mais umas tetas aqui para completar o quadrado e aí estaremos subindo na parte de cima para fazermos a próxima parte da jornada, que seria fazer a parede. Mais um pouco de pedra aqui. Já temos o suficiente, tem que colocar uma escada para subir. Enfim, agora vou desbloqueada aqui ó, os conhecimentos mesmo, nas oficinas. Eu não tenho a escada desbloqueada, por isso se eu tivesse a escada desbloqueada, eu colocaria a rampa aqui no caso, mas como não tem, vou direto para a parede. Pode ser a parede normal, essa aqui é a parede do passo de batalha. É a parede arcana, mas pode ser a parede normal, mas vai funcionar a mesma coisa. Enfim, eu estou fazendo a base aqui inteira, poderia fazer já ocupar o passo a passo ali, mas vou fazer a casa inteira. Já que vou fazer mesmo e bem rápido também. Enfim, acabou a pedra, pegamos mais um pouco. E a próxima parte, deixa eu ver ali certinho que eu vou precisar, que é o próximo requisito que pede. A escada para subir, é construir um batente, ou seja, agora temos que fazer a próxima parte da casa. Ou seja, nada mais é que essas jornadas aqui seriam tutorial de como você construir sua base. Então vai dizer como você faz para construir sua base. Para quem está iniciando vai ser uma coisa muito boa. Enfim, vou colocar aqui a rampa para ficar mais fácil subir na casa. Agora vou usar o suficiente. E agora vamos dar sequência fazendo o batente. Vou fazer a parede aqui, para frente, e aqui no meio colocar o batente. Enfim, batente colocado. Agora, usar o setor de itens de construção. Ou seja, para que isso? Para copiar uma... Se você está com o martelo na mão e você quer copiar uma parte da construção, Você não quer puxar a entrada, apertar o F para entrar, nenhuma coisa. Você simplesmente vai falar o seguinte. Você aponta com o martelo na direção de uma peça de construção. E clique com o scroll do mouse, que é a bolinha do mouse. E clique com ela, que vai copiar aquela peça de construção. Aí você somente colocar que vai estar fazendo essa parte. Enfim, é um pouco complicado. Tive que entrar algumas vezes para dar uma lida na descrição. Já tinha feito essa emissão antes, mas tinha esquecido desse recurso. Que geralmente eu seleciono um por um. Mas dessa vez acabei dando uma embada nada aqui. E depois de um tempo acabei mais ou menos descobrindo o que precisava ser feito. Enfim, outra coisa também que acaba me atrapalhando um pouco. Porque eu utilizo o scroll do mouse para pausar o vídeo. Ou seja, quando eu clico com o scroll do mouse, vai pausar o vídeo. Então eu tive que fazer duas vezes para que possa voltar a gravar novamente. Mas enfim, é bem tranquilo. É somente a descrição ali. Então é só você colocar na direção da parede. Clicar com o scroll. Olha lá. Selecionou. Agora somente copia aquela peça de coisa de parede que está colocando. Enfim, é muito bom para construção. Porque ao invés de ficar selecionando da hora, você somente coloca ali na reta. Clica e já vai estar fazendo a próxima parte. Enfim, colocar no teto. Construir uma porta. E aí estaremos concluindo, no caso, mais uma parte. Enfim, com os tetos colocados. E agora somente falta colocar a porta. Que é a próxima etapa, por dizer, da jornada. A próxima etapa da jornada que estamos fazendo aqui. Enfim. Para fazer a porta de madeira e barbante. É somente fazer um pouco de barbante. Que não faz automaticamente. Agora é só colocar a porta que está concluída. Construir a porta. É desbloquear conhecimento do fabricante de caixas. Então agora, vamos fazer a primeira caixa. Colocar um pouco em vitalidade aqui. E conhecimentos. É, você vê aqui em sobre... É aqui ó. No começo mesmo. Com pequenas caixas. Vamos fazer a caixinha. Acelerar o... Compartilhar caixa de madeira. Enfim, somente fazer a caixa de madeira agora. Estamos colocando aqui no chão. A caixa de madeira faz aqui também no... É... No martelo de construção. Só que vai lá no depósitos. Apesar de madeira e fibra fazer ela. Então vamos colocar a caixinha aqui no chão. E aí. Estamos fazendo mais uma etapa da jornada. Enfim. Amazenar algo na caixa. É só colocar alguma coisa na caixa que já vai completar. E jornada de sobrevivência concluída. Então mais uma jornada concluída. Fizemos a de sobrevivência. E agora fizemos de abrigo de sobrevivência. Com isso. É. Concluímos mais uma jornada. Felizmente essa não bugou. Tem acontecido as vezes de algumas delas bugarem. Mas felizmente essa também não bugou. Vamos ver até onde está conseguindo ir. Mas enfim. Com isso vamos chegando no final de mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado de mais esse. Espero que essas dicas tenham ajudado. E sempre lembrando fazer na sequência. Porque se você não fizer certinho na sequência. Geralmente tende a bugar. E as coisas não funcionam direito. Mas enfim. Com isso eu acho que é no final de mais esse vídeo. Espero que tenham gostado de mais esse. É isso aí. Até a próxima. E valeu.